Bom dia, Tiago, amigos do Jornal da Manhã e ouvintes da Jovem Pan. A legislação eleitoral brasileira, talvez a mais imbecil do planeta, ordena que participem dos debates entre candidatos à presidência da República todos os inscritos por partidos que tenham um mínimo de cinco senadores ou deputados federais. Ou se convida a turma toda do grupo de elite aos que cambaleiam na zona do rebaixamento ou não tem jogo. Nos países civilizados, emissoras de TV, outros meios de comunicação ou mesmo universidades promovem duelos entre os principais candidatos, livremente escolhidos entre os líderes das pesquisas de intenção de voto ou por qualquer outro critério. O objetivo é mostrar aos eleitores como são e o que pensam os concorrentes com chances reais de vitória. Só é possível reunir no Brasil, só é possível reunir uma dupla de debatedores do segundo turno. No primeiro turno, um cabo da Ciolo tem de estar presente para que o evento comece, a menos que resolva rezar em lugar incerto ou não sabido, como fez ontem de novo, para não comparecer ao evento organizado em parceria pela TV Gazeta, pelo Estadão e pela Jovem Pan. Se pensassem nos eleitores, os candidatos estariam exigindo em conjunto a revogação dessas regras estúpidas. Em vez disso, eles resolveram acrescentar às restrições legais mais camisas de força e acabaram inventando o debate sem debate. Foi o clube dos assessores especializados em debate sem debate, por exemplo, que limitou tais eventos a duas horas. É também coisa desse clube a resposta de um minuto e meio, a réplica de 30 segundos ou a supressão do direito de réplica, quando quem pergunta é um jornalista. Por que os presidenciáveis rejeitam debates de verdade? Por que não reivindicam mais tempo para a exposição de ideias, propostas, planos? Talvez porque todos queiram contar mentiras e desfiar fantasias sem serem contestados. Talvez porque sabem que nada do que tem a dizer precisa de mais que 90 segundos. É isso, Tiago.